A consulta aos precedentes qualificados do STJ está mais fácil e direta. Agora, a busca por recursos repetitivos e IACs conta com uma navegação intuitiva e pode ser feita a partir da nova designação de precedentes. Para acessar o conteúdo online, entre no portal do STJ usando qualquer navegador pelo endereço stj.jus.br. Em seguida, no menu superior do site, clique em Precedentes Repetitivos. Você será direcionado para a página principal que ganhou uma barra de pesquisa maior, facilitando a digitação dos termos buscados. Aqui a consulta é textual, feita por palavras-chave. Já ao clicar aqui, você visualiza os operadores de pesquisa. E selecionando a opção Pesquisa Avançada, você realiza a busca por meio de campos específicos Número do tema, data, número do processo, ministro relator, órgão julgador, tribunal de origem, ramo do direito, ordenação e situação do tema. Durante a pesquisa avançada, você ainda pode marcar os institutos do sistema de precedentes qualificados, repetitivos, controvérsias, incidentes de assunção de competência, suspensões em IRDR e pedidos de uniformização de interpretação de lei para facilitar a sua busca. Também é possível, selecionando este link, obter a lista dos repetitivos e incidentes de assunção de competência organizados por assunto. Os acordos são disponibilizados pela Secretaria de Jurisprudência. E se você preferir, pode ainda fazer a pesquisa por palavras-chave, usando este campo. Na nova página da pesquisa de precedentes qualificados, você também consegue consultar os boletins de precedentes de edição quinzenal, visualizar a listagem dos grupos de representativos que reúnem os recursos extraordinários interpostos no STJ, fazer o download do documento contendo os temas repetitivos em que há determinação de suspensão nacional do processamento de feitos pendentes, e acessar o Fórum Virtual Permanente de Precedentes, destinado à comunicação entre o STJ e demais tribunais sobre questões relativas à assunção de competência e aos casos repetitivos. Neste campo, você encontra informações sobre temas importantes. os institutos que compõem o sistema de precedentes qualificados, as atribuições da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas, o detalhamento do trabalho realizado pelo Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas, detalhes sobre a sistemática dos recursos repetitivos, links para leis e normas relativas aos precedentes e acesso ao Banco Nacional de Demandas Repetitivas Clicando em Saiba Mais na barra superior, você é direcionado para o portal do Conselho Nacional de Justiça. Aqui você consulta os dados do Banco Nacional de Demandas Repetitivas e Precedentes Obrigatórios e visualiza o quantitativo de processos paralisados em todo o país, aguardando o julgamento de recursos repetitivos. Ainda no topo da página, clicando aqui, é possível acessar os precedentes divulgados nas mídias sociais do STJ. E clicando neste link, você tem acesso às páginas dos núcleos de gerenciamento de precedentes de diferentes Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais. Em caso de dúvidas, o STJ disponibiliza um guia sobre como usar a ferramenta, disponível por meio deste link. A nova página da pesquisa de precedentes qualificados fortalece o sistema de precedentes vinculantes, instituído pelo novo Código de Processo Civil, e reforça a missão uniformizadora de teses do Tribunal da Cidadania. Ao usar o serviço, avalie sua experiência. Assim, você também contribui para a excelência da prestação jurisdicional realizada pelo STJ. Boa pesquisa!